E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, olha só, eu achei interessante fazer esse vídeo aqui porque mexe com a cabeça de muita gente tanto dos alunos ou alunas que estão no ensino fundamental e médio bem como aqueles que estão iniciando o estudo de cálculo lá nas exatas do ensino superior então, eu achei muito importante a gente fazer esse vídeo aqui criar esse vídeo para a gente tentar olhar a divisão por zero de uma forma mais sair da abstração ou melhor, a gente vai juntar o concreto com o abstrato para ver se a gente tenta compreender um pouco mais e não se prender apenas ao concreto porque quando a gente divide por zero a gente quer utilizar a aritmética simples para saber se o resultado é possível ou não, não é isso? Então, a divisão por zero, a gente consegue fazer isso mas, muita gente quer utilizar o concreto ou seja, a divisão por zero na forma que a gente utiliza na aritmética para definir, para entender, conceituar a ideia de infinito lembrando que infinito não é um número é um conceito que a gente vai eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma maneira bem didática então, esse vídeo aqui serve para você que está no ensino superior e você que está aí no ensino fundamental e no ensino médio e tem essa curiosidade e é muito importante e é interessante enxergar essa divisão e esse conceito tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é para isso eu espero que vocês gostem curta aí o nosso canal, o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal também conheço o nosso Discord estou tentando criar ali um ambiente, uma comunidade onde a gente vai discutir esses assuntos e muito mais tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tenho para hoje espere aí que a gente vai iniciar mais uma aula fica aí bom, pessoal então, o nosso quadrinho aqui eu coloquei três divisões para a gente tentar enxergar os resultados a ideia é a divisão por zero então, para isso eu já vou iniciar fazendo isso aqui com vocês eu vou diminuir a nossa tela aqui e queria fazer essa pergunta aqui eu vou pegar a nossa calculadora para a gente enxergar algo bem interessante vou fazer essa divisão aqui 6 por 0 olha só a resposta da nossa calculadora a calculadora do computador 6 dividido por 0 olha só o que ela vai dizer para a gente não é possível dividir por 0 veja, a calculadora já está ajudando a gente e a gente vai entender o porquê dessa mensagem porque não é possível através dessas divisões aqui tá, pessoal? então, olha só para a gente lembrar e é interessante a gente lembrar o algoritmo da divisão eu vou pegar aqui a forma mais simples ou seja, 6 dividido por 2 então, eu tenho aqui 6 dividido por 2 se a gente utilizar o algoritmo da divisão 6 dividido por 2 isso aqui vai dar quanto, pessoal? a gente sabe que 6 por 2 isso aqui é uma fração que é uma divisão estou utilizando o algoritmo aqui 6 dividido por 2 eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 2 seja 6 ou muito próximo de 6 não é isso? um valor menor que 6 mas bem próximo de 6 o algoritmo da divisão funciona dessa forma claro que 6 é divisível por 2 eu consigo dividir aqui 6 por 2 então, o resultado disso aqui é igual a 3 por que 3? porque 3 multiplicado 3 multiplicado por 2 é igual a 6 não é isso? então, esse resto aqui seria 0 ou seja, o nosso resultado aqui é igual a 3 concorda comigo, pessoal? então, a gente pode utilizar isso aqui até pela álgebra eu poderia dizer que 6 dividido por 2 aqui era igual a x a gente na álgebra a gente faz isso 6 dividido por 2 é igual a x x não é o valor que eu quero encontrar? então, eu multiplico aqui 6 por x e essa nossa expressão ficaria assim 6 é igual a 2 vezes x ou seja, x quem é x? quem é um número que multiplicado por 2 vai ser igual a 6 e esse resultado a gente sabe que é igual a 3 entrando no concreto eu peguei aqui uma imagenzinha para ajudar a gente a enxergar essa divisão e é interessante a gente fazer isso olha só, pessoal vamos imaginar essa situação a primeira situação que a gente tem é essa aqui eu tenho eu tenho aqui 6 tortas de morango quem não gosta de uma tortinha de morango? eu tenho 6 tortas de morango e eu quero dividir entre o João e a Maria então, eu tenho aqui o João e a Maria então, temos 6 tortas para dividir para duas pessoas então, o resultado fica fácil enxergar que esse resultado seria o que, pessoal? ficaria 3 pedaços de tortas 3 fatias de tortas para cada um 3 para o João e 3 para a Maria não é assim que funciona? então, observe que faz sentido para a gente quando a gente tem um número e tem a quantidade onde queremos dividir para quem queremos dividir então, eu peguei o exemplo das tortas porque eu gosto muito de torta de morango e esse exemplo ficou bem fácil de entender a divisão beleza? só que quando a gente sai desse mundo vou apagar aqui quando a gente sai desse mundo onde a gente tem os números eu tenho aqui o 6, o 2 consigo dividir o 6 por 2 tranquilamente e vou agora para a divisão por 0 que é o tópico da nossa aula 6 dividido por 0 a gente viu na calculadora a calculadora acusou que não é possível dividir por 0 ela deu essa mensagem para a gente e por que não é possível dividir por 0? se você pegar o algoritmo da divisão 6 e dividir por 0 vamos utilizar a mesma ideia que número multiplicado por 0 quem é esse carinha aqui? eu não sei quem é que multiplicado por 0 vou multiplicar por 0 vai ser igual a 6 ou próximo de 6 quem é esse número, pessoal? quem é esse número que multiplicado por 0 vai ser igual a 6? você vai tentar aí a vida toda no conhecimento que a gente tem hoje da aritmética a gente vai ver que não existe esse número porque, pessoal qualquer número multiplicado por 0 o resultado sempre vai ser 0 então, qualquer número independente do número que você esteja trabalhando multiplicado por 0 o resultado vai ser 0 então, é por isso que a calculadora passa aquela mensagem para a gente que a divisão por 0 não é possível porque não tem nenhum número que multiplicado por 0 vai ser igual a 6 diferente e aí muita gente complica veja isso aqui a gente chama de uma indefinição não é definido esse número vou até escrever aqui para a gente lembrar disso indefinição que a gente chama na matemática de indefinição não tem um número definido não tem um resultado definido para essa divisão a gente chama de indefinição pessoal, isso aqui é diferente de 0 por 3 se eu tivesse aqui por 6 0 dividido por 6 isso aqui é igual a 0 porque, olha só 0 dividido por 6 qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 0 aí sim é possível isso aqui vai ser igual a 0 porque 0 vezes 6 é igual a 0 veja que essa continha é totalmente diferente dessa aqui eu não consigo dividir por 0 mas o 0 eu consigo dividir por outro número que não seja o 0 que a gente vai ver aqui porque 0 por 0 a gente vai ter uma outra resposta um outro conceito matemático mas a gente não pode eu não vou deixar de lado aqui esse carinha aqui porque é com esse carinha pessoal que a gente vai contornar ali e chegar a ideia do infinito o conceito de infinito é pela divisão por 0 lembrando que o nosso nosso divisor aqui o dividendo ele não pode ser 0 mas com essa com essa cara é que vocês estão vendo aqui de um número diferente de 0 dividido por 0 é que a gente chega no conceito de infinito lá no cálculo e eu vou trazer para vocês aqui também beleza? então olha só fica meio estranho até a gente pensar é por isso que eu criei essa outra imagem aqui para vocês fica estranho a gente pensar em ter 6 tortas 6 fatias da torta de morango e dividir para ninguém pode ver eu coloquei ali apenas a silhueta de duas pessoas mas a gente não tem ninguém ali eu tenho 6 tortas de morango 6 fatias e quero dividir para ninguém fica meio sem sentido fica meio sem sentido se a gente for trabalhar no concreto tá bom pessoal? então eu trouxe essa imagem aqui para a gente fixar bem e trabalhar um pouco com essa ideia do concreto do nosso dia a dia como é que eu posso dividir algo por 0? como é que eu vou pegar algo e dividir para ninguém? então não tem é indefinido não tem esse resultado tranquilo? agora a gente vai partir aqui para a divisão de 0 por 0 pessoal olha só para a gente ver um pouco a diferença se a gente for utilizar o algoritmo da divisão se eu for pegar aqui 0 e dividir ele pelo próprio 0 que resultado seria? que número multiplicado por 0 vai ser igual a 0? bom se a gente for utilizar um pouco a ideia aqui do do próprio algoritmo que eu estou mostrando para vocês aqui esse resultado aqui ele poderia ser 0 concorda comigo? porque 0 vezes 0 o resultado é igual a 0 veja que agora já é possível encontrar pelo menos um número aqui mas eu posso dizer para você também que esse resultado poderia ser 1 1 vezes 0 é igual a 0 também poderia ser 2 2 vezes 0 é igual a 0 também e qualquer número que você pensar em multiplicar por 0 o resultado vai ser 0 então aqui a gente tem uma indeterminados valores infinitos valores pessoal isso aqui na matemática esse conceito matemático veja que eu estou utilizando a aritmética para explicar um conceito que a gente chama na matemática de indeterminação indeterminação é diferente de indefinição indeterminação pessoal isso aqui é diferente isso aqui é totalmente diferente de indefinição são coisas diferentes na indeterminação eu tenho infinitos valores eu tenho infinitos conscientes aqui resultados para a nossa divisão veja a diferença que existe nessas duas situações tá bom? então vamos agora entender um pouco mais a ideia do infinito usando um pouco a ideia do cálculo e essa divisãozinha aqui que vai ajudar demais a gente tá bom pessoal? fica aí que agora a gente vai para a parte final da nossa aula vem comigo olha aí pessoal então para ajudar a gente eu trouxe aqui a nossa querida máquina da função quem nunca viu vai ver um dia tá? no estudo de funções a gente vê uma maquininha nos livros onde ela transforma números em outros tá? então vamos imaginar aqui a nossa divisão por 6 e eu vou programar essa máquina tá? eu até trouxe eu gostaria eu gosto muito de utilizar um exemplo vamos usar o exemplo do nossa maquininha do quando a gente vai utilizar o aplicativo e chamar o Uber quando a gente coloca o endereço tá? no Uber o que vai acontecer? ele vai calcular a distância o aplicativo vai calcular a distância calculando essa distância ele vai mostrar para você o que? o valor que você vai pagar então quanto maior a distância maior o valor que você vai pagar concorda comigo? claro que ele coloca ali outras regrinhas onde dependendo da quantidade de motoristas que tem ali esperando né? para ser chamado ou disponível na realidade ou a quantidade de motoristas que não estão disponíveis ou seja tá faltando motorista naquela região ali o preço pode alterar ou não então existe uma fórmula ali por trás que faz essa transformação da distância que você vai percorrer e a quantidade de motorista que tem disponível para você e o valor que você vai pagar tá pessoal? então existe uma fórmula ali por trás do aplicativo que mostra o valor para você então você vai colocar a distância que na função a gente chama de conjunto de partida a distância essa distância vai ser transformada no valor que você vai pagar então vamos imaginar aqui ó que aqui seria o valor que você vai pagar e aqui a distância vou colocar em quilômetros tá? a distância que você vai percorrer beleza pessoal? então só para a gente conceituar bem a nossa máquina entender bem a nossa máquina para isso eu vou fazer o seguinte ó eu vou chamar esse vou chamar de R aqui ó o valor que a gente vai pagar como sendo vamos imaginar que essa máquina ficou meio louca e ela está fazendo o seguinte ó ela está pegando o 6 tá? a fórmula é o seguinte ela pega o 6 e divide pelo valor que a gente vai andar a distância que a gente vai percorrer tá? vamos imaginar o seguinte ó olha só que doideira essa máquina aqui quanto maior o valor que você colocar aqui tá? mais próximo de 0 vai estar isso aqui pega a sua calculadora pega 6 e divida aí por 1000 tá? vou pegar o 6 aqui ó e dividir por 1000 quanto é que vai dar isso aí? isso aí você deve concordar comigo vai dar 0,006 concorda comigo? tá? então 1, 2, 3 né? basta a gente multiplicar por 3, 0 para a gente chegar no 6 aqui e multiplicar por 1000 né? então ó 0,0066 milésimos se você aumentar esse valor aqui tá? vou pegar o 6 agora e vou dividir por 100 mil ó 100 mil quanto é que vai dar isso aqui? bom se aqui a gente tem 3 casas aqui a gente vai ter 5 casas ó então 0,0000 4 casas com 6, 5 casas então ó eu tenho um número menor ainda então quanto mais eu ando menos eu pago então é isso que essa fórmula tá dizendo ó eu vou pagar esse R aqui é o quanto eu vou pagar eu vou pagar o quanto eu vou andar então se eu andasse aqui mil olha só que interessante se eu andasse aqui mil eu iria pagar 6,006 reais menos de 6 centavos tá? então se eu andasse 100 mil quilômetros eu iria pagar 0,00006 que é muito menor que 6 centavos só pra gente ter uma ideia e eu tô me aproximando de zero observe que esse número aqui ó o segundo que a gente encontrou tá mais próximo de zero que esse aqui então a gente começa a ter uma ideia de quanto né qual o valor eu poderia chegar se esse número aqui se o valor que eu estou andando então o valor que eu tô andando tá aqui e o valor que eu vou pagar está aqui ó o R estaria aqui tá? a máquina tá transformando o quanto eu vou andar e pra quanto eu vou pagar então ó se eu for aumentando esse número que está aqui o quanto eu estou andando observe que eu vou estar muito próximo de zero tá? agora vamos entender a ideia do infinito pessoal vamos inverter a situação aqui ó quanto menos eu andar olha só que bacana eu vou utilizar a mesma fórmula quanto menos eu andar pegue a sua calculadora aí pra auxiliar isso aí vai ajudar demais a sua visualização tá? então pegue a sua calculadora aí que você vai enxergar bem o que eu tô falando se você andar aí sei lá zero vírgula um quilômetro zero vírgula um quilômetro coloque aqui na fórmula a gente sabe que seis dividido por zero vírgula um zero vírgula um é um décimo tá? lembra disso aí? que zero vírgula um é igual a um décimo beleza pessoal? então eu tô pegando seis e dividindo por dez então ó é por um décimo né? isso aqui a gente sabe que na divisão por fração nada mais é que seis multiplicado pelo inverso da fração o inverso de dez de um décimo é dez sobre um então ó seis vezes dez é igual a sessenta então se eu andar zero vírgula um quilômetro tá? isso aí vai ser igual eu vou pagar sessenta reais tá? agora vamos fazer o seguinte se eu andasse aí zero vírgula zero um quilômetro então isso aqui é a mesma coisa que um centésimo é a mesma coisa se eu estivesse multiplicando por cem não é isso pessoal? então ó é o resultado aqui zero vírgula zero um quilômetro é a mesma coisa que seis vezes cem né? seis vezes cem que é igual a seiscentos então observe que agora as coisas estão se invertendo quanto menos eu ando mais eu pago não é isso? quanto menos eu ando mais eu pago pegue aí agora um valor muito mais próximo de zero tá? pegue um valor aí muito mais próximo de zero você vai ver que esse número aqui vai aumentar vertiginosamente é isso que acontece pessoal a ideia do infinito vem com isso eu não tô querendo dizer pra você e aqui está o erro de muita gente eu não posso pegar um conceito aritmético tá? pegar o seis dividir aqui por um número muito grande sei lá ou um número muito pequeno né? dizer que seis dividido por zero já que eu tô me aproximando de zero aqui eu não posso dizer que seis dividido por zero é igual ao infinito tá pessoal? porque o infinito ele não é um número como eu falei pra vocês ele é um conceito tá? é uma abstração eu tô dizendo pra você que quanto mais próximo de zero o x tiver quanto mais próximo de zero o x tiver maior vai ser o valor de r maior vai ser o valor que eu estou pagando tá? lembra lá do aplicativo lá do Uber? quanto menos eu andar mais eu vou pagar tá? vamos imaginar que esse aplicativo entrou ali ficou meio pirado tá? e tá mostrando esses valores pra você então é... no ensino superior quando a gente vai estudar cálculo há algum tempo atrás no ensino médio os livros de ensino médio tinha lá no finalzinho o estudo né? a introdução ao cálculo que trazia esse conceito que eu acho muito importante a gente saber tá? então aqui a gente precisa ter um pouco mais a ideia o abstrato mais apurado tá? a gente sai um pouco do concreto a gente sai um pouco do mundo aritmético e vai pra álgebra de uma forma muito mais profunda né? não que a gente não trabalhe a álgebra no ensino médio a gente trabalha quando estudamos funções lá no sétimo ano quando a gente troca números por letras isso aí é uma transição da aritmética para a álgebra tá pessoal? então olha só lá no ensino superior no cálculo a gente diz o seguinte que o termo que a gente utiliza para expressar essa divisão e dizer que isso aqui é igual a infinito o correto seria isso aqui o limite dessa divisão dessa divisão 6 por x quando x está se aproximando de zero isso sim é igual a infinito veja que eu não estou dizendo que 6 dividido por zero é igual a infinito eu estou dizendo que o limite eu estou me aproximando de algo quando o nosso divisor se aproxima de zero tá? eu estou me aproximando de algo que algo é esse? esse algo é o infinito é algo muito grande e você vai pensar um número muito grande eu vou pensar num número maior ainda tá pessoal? então essa é a ideia do infinito tá? que está atrelada a divisão por zero bem dentro dessa abstração que a gente utiliza que eu mostrei aqui pra vocês tá? eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje foi mais um bate-papo né pessoal? e esse bate-papo é interessante pra gente entender bem esse conceito da divisão por zero e o nosso querido infinito eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula se curtiu o vídeo curta e se não é inscrito no canal se inscreva e a gente se vê na próxima valeu pessoal Tchau Tchau